Música Fala jovem! Ei, sou na glória! Então bora para mais um vídeo do canal Fiote Flix Apresentado por mim, Fiote E dessa vez galerinha Graças a Deus Novamente estou aqui na quinta da pole E esse carro eu já havia gravado para vocês E aí fiquei ali com os dedos cruzados Falei mano, com fé em Deus Um dia eu vou trazer uma matéria exclusiva para vocês E esse dia chegou Então nada melhor do que o dono Para poder apresentar esse projeto Pedir para ele se apresentar aqui Qual que é o seu nome no seu Instagram? Fala rapaziada, beleza? Meu nome é Sérgio Roberto Arantes Fechou? Isso é o Instagram, tem Instagram? Não, não tem Instagram não Mano, eu troquei ideia com ele em off né galera Falei mano, faz Instagram aqui Vou fazer um Instagram do carro Vou fazer um para vocês poderem acompanhar o canal aí Que merece hein galerinha Isso aqui eu vou te falar Várias pessoas que passam aqui no evento Param, perguntam como que você fez Com certeza Há quanto tempo você está com esse carro? Então, eu tenho esse carro há 25 anos 25 anos? 25 anos Caraca, já é um casamento Já é um casamento, literalmente Que ano que ele é e o modelo? Então, ele é um Gol 8x6 Tá? É o LS LS? É o LS 8x6 LS Você está maluco né galera Vou confessar para vocês Que bem provável que eu já tenha colocado no título E também na capa Que ele está turbão Está turbão Você está doido Logo uma vez vai abrir o capô galera Ele vai mostrar tudo para vocês Mas como é padrão do canal Nós vamos começar falando sobre essa frenteira Qual alteração ele fez, não fez Ou pretende fazer Na frente aqui dá para perceber Que está original Ou você fez alguma alteração? Não, a carroceria em si Ela está original Eu tive para manter ela original né E só mexer mesmo na estética Mas o carro é original por fora Isso, é louco E a estética está cabulosa ali dentro hein galera Da hora Pretende colocar uns farolzinhos de milha na frente? Então, eu estou para colocar os farolzinhos Aquele CVL ou Arteb né Vamos ver se a gente acha aí na internet Para estar colocando Para dar um grauzinho a mais Mercado livre né E aí galera Caraca top Era só esse eu montar um golzinho? Então, como eu tenho ele há 25 anos né Assim que eu fiz 19 anos Eu já peguei Eu tinha um Fusquinha na época E acabei trocando esse carro com um tio meu E comecei a montar esse carro do zero E fiz ele inteirinho Desde o zero Desde pintura, acabamento Tudo, tudo Fez ele inteirinho Caraca Então você tem o manual de fabricar O manual A nota fiscal de fábrica dele? Quase viu É que não tinha Ele não tinha mais Um anual Essas coisas do carro né Mas o carro era bem Era bem zero E Dei sorte E estamos aí até hoje né Vai ficar para a família esse daí Meu sanoco Eu já ia perguntar para você né E alguma proposta no Pix Balance? Ah rapaz É complicado né Eu tive muito gasto já no carro Aí eu acho que vai ficar para o filho Isso daí viu Nessa hora aqui galera né Acaba sendo um investimento Que eu vou ser sincero É gratificante demais né mano Quando a galera convida para gravar É gratificante bastante É bem legal E poder mostrar Vim nos eventos né Compartilhar aí Essa Essa vida inteira com o carro aí né E estamos aí Top Então como ele tem 25 anos com o carro né galerinha Várias coisas a gente já vai aprender nesse vídeo mesmo A começar Quais são essas rodas exatamente Aro, perfil Então é Perfil 17 É Aro 17 Aro 17 O perfil é 45 Essas rodas Se eu não me engano É do Do Vectra SI Daquele modelo antigo né E eu procurei É Uma roda diferenciada né Que Que você não vê no dia a dia aí É Nessa parte aí De gol né Para deixar um modelinho mais Mais padrãozinho aí Para Diferenciado né Nossa cara Isso é certo E a furação Cobre certinho Cobre certinho Não teve que fazer nada Tirou uma e colocou outra Qual que é o carro que você falou exatamente Que tem essas rodas Do Vectra SI Vectra e sabe o ano Ai rapaz Se eu não me engano É aquele 97 Eu acho que é isso Meu Vou te falar Eu já gravei vários golzinhos mano E essas rodas É a primeira vez que eu vejo num gol mano E aí galera Curtiram? Não se eu não me engano Eu acho que é 2007 Se eu não me engano Aquele Vectra SI né Boa É quem souber certinho galera Comenta aí abaixo É A tala dela aqui Você sabe dizer qual é? É tala 7 Tala 7 né Boa Precisou fazer algo É Primeiramente né Baixar a suspensão A ar fixa ou rosca Então a suspensão é de rosca Tá Eu Coloquei em araras Essa suspensão E também coloquei freio a disco Nas quatro rodas né Porque não adianta só acelerar né Tem que parar também né Eu sei que tá até chato Ficar falando isso no canal Mas quem freia perde Tá ligado? É Tem que frear também o carro É por isso que o Chevette não tem freio Brincadeira Patti Aí sim Os freia a disco que você colocou atrás O freia a disco É do Golf Do Golf? É do Golf do modelo antigo Boa E na frente manteve o original? Manteve o original Aí do Golfão antigo Olha os discos Pequenininha ali A pinça A pinça também do Golf? A pinça também Boa E a questão de se rebaixar Você falou que é rosca né É rosca Pra poder baixar dessa forma Precisou fazer algum trampo Lugarinha Ponta de eixo Nada Tudo que eu coloquei no carro Eu não quis fazer Modificação nenhuma né Foi basicamente Tirar uma peça E colocar outra Pra ficar o mais original possível E não ter nenhum tipo assim De problema De ficar fazendo adaptação Nada né É atrapalando a estrutura É Igual um Voyager GLS Que eu gravei E o jovem falou a mesma coisa Cara Quanto mais eu pude manter Da estrutura original Eu mantive Bom Aqui na lateral Faltou alguma coisa De ser falada Que você queira acrescentar Então O O retrovisor É do Gol GT né Que eu coloquei Olha que ele tá pulando Esse detalhe galera Por isso que é da hora Você trocar ideia Tinha aquele retrovisorzinho Antigo Que parece do Fusca né É E aí eu troquei Pra dar um charmezinho a mais Aí Do GT né É Você chegou a adquirir Onde esse retrovisor? Então Esse daí eu comprei No Mercado Livre Mercado Livre? Mercado Livre Ô Mercado Livre É Mercado Livre fazendo sucesso É Mercado Livre tem eu né Eu já gosto de perguntar Quando o cara fala Onde que é o lugar A gente já pesquisa logo Você pesquisou como Pra poder encontrar Esse retrovisor? É retrovisor de Gol GT mesmo É do Gol GT Boa Os puxador aqui O puxador original O puxador original Por fora basicamente É tudo original né Boa Os frisos também Os frisos Tudo 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 Parte de pintura Eu mandei fazer também né A pintura do carro Deixa eu perguntar sobre isso Porque essa cor aqui Isso é louco Se liga galera No brilho Aqui não tá tanto Pra vocês na filmagem Essa pintura também tá feita Há 15 anos já né 15 anos 15 anos pintado já Quem é o funilheiro? Então o funilheiro Eu fiz esse carro Aqui na verdade Ele fica no interior né Fica em Pirassununga Que eu tenho casa lá E aí esse carro ficava lá Eu trouxe aqui pra São Paulo Pra mim poder dar umas voltas Com ele E nos eventos né Eu tenho Eu moro aqui em São Paulo Mas meus pais são do interior Então eu tenho esse carro aí E ficava lá E foi feito lá Toda essa parte de pintura Acabamento Ficou tudo lá em Pirassununga Qual que é essa cor exatamente? Então Essa cor aí na verdade É original do carro tá Eu só dei Eu só pedi pro cara Dar um pouco mais de verniz nela né Pra dar um pouco mais de brilho Mas a cor em si É do carro mesmo Que é o branco né É o branco Caramba Ficou top hein O cara é Tem um dom hein Ficou zero hein Carro bem conservado O carro em si Ele já tá montado De 15 a 20 anos né Quando eu comecei a montar ele Comecei a fazer a parte de dentro E depois eu mandei fazer a pintura Mas o carro já tá de 15 a 20 anos Todinho montado E a gente Né Conserva bem ele aí Final de semana Só tira pra dar uma voltinha né Chega em casa agora Passa um paninho E põe a capa nele Pra deixar pronta pro próximo rolê E esse carro Vou te falar galera É rico em detalhes Cara você só tá começando Parte exterior do carro Agora eu vou falar um pouquinho mais Sobre essa traseira aqui Qual foi a alteração Qual que você pretende fazer também Então a parte da traseira aqui né Eu coloquei o frisinho aqui do Gol GT Também né Esse acabamento aqui Esse que é da hora Os detalhes E mandei pintar o para-choque Que o carro vem com o para-choque preto Certo E eu pintei o para-choque Da cor do carro mesmo Boa Nossa bonita hein Essas lanternas dele É original dessa forma Ou você que coloca essa máscara Então a lanterna Eu mandei pintar E envernizar ela Pra ela ficar mais A parte fumesinha né Pra dar um Um acabamentinho no carro aí Meu charme né Ornou casada também Olha lá No vídeo dá pra ver bem Olha que ficou Ornou bem legal Saída de escapa aqui Escapamento tá usando qual? Escapamento Tá vindo direto Lá da frente né O famoso 4 em 1 Que a galera vai levar É Top Daqui a pouco eu vou pedir Pra ele lá no final Galera dá uma ligadinha né Aceleradinha de lepra Isso aqui tá de boa né Só tá como é Cuidar com os guardinhas ali Ah isso aí tem que tomar É Bom Aqui na parte de trás Faltou alguma coisa Que você falar Que você quer acrescentar Os frisos tudo né É não A parte de em si Assim tá tudo original mesmo né Boa Vou pedir pra você abrir O porta-malas Pra gente mostrar O trampo que você fez aqui dentro Aí galera Cara Essa parte aqui mano Lá dentro Não sei louco O carro todo É sensacional É um trampo né De 25 anos É um trampo de 25 anos gente Tá montado há 25 anos Caraca Tem que ter muito cuidado aí Pra manter isso daí Até hoje né O pessoal não acredita Quando você fala Poxa Tem 25 anos já montado Esse carro aí O pessoal fala Caramba meu Que cuidado Tem que ter né Top Você puder falar mais um pouco Sobre o trampo que você fez aqui Lançou logo um Bravox Aqui muito louco Então Essa parte de acabamento aí Foi também feita em Pirassununga né Eu tenho um primo lá Que tem uma loja de som Chama Pirassun E ele que desenvolveu Todo esse trabalho aí E aqui nos módulos São dois bandas né Aqui é uma AIS Pra tocar o Bravox E uma 2.4 Pra tocar os alto-falantes estéreo né Esse Bravox aqui É um EDX É série ouro Série limitada Só tem 200 no país Que foi um Que foi uma Uma série limitada Vocês podem ver Aqui tem uma plaquinha Aqui Isso daqui era pra Vendedores na época Que 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 ganhava algum prêmio Alguma coisa assim E aí eles davam de presente Né Esse Esse Bravox E aí acabou caindo Lá na minha mão Lá um Um desse modelo aí Eu adquiri né Paguei na Na época Uma bala nele E tá tocando até hoje Firme e forte Nunca queimou E É isso aí Você pode falar mais ou menos Que você pagou Nesse Bravox? Então rapaz Puta na época Eu troquei Um que eu tinha Um EDX Que era a cara preta né E aí eu dei um pro cara Comprei mais um Pra ele ficar com dois Que ele queria dois E acabamos fazendo uma troca Nesse daí Voltei mais um dinheiro pra ele E Foi um achado né Porque é diferenciado Desse daqui né Poxa doido Poxa doido pô Tô falando com vocês A galera que acompanha o canal Sabe disso Mas eu já gravei muito o carro Aí quando você vê algo assim Você já fala Meu é diferenciado Poxa não tem como E aí comenta você Que tá assistindo abaixo A gente já tinha visto um desse Isso é louco velho Top Algo mais que você queira acrescentar Aqui nessa parte de trás né Além desse todo esse trampo Que foi feito Que meu Isso é louco Sensacional É Vocês podem perceber aí né Que teve aí bastante Bastante trabalho né E dedicação aí E como vocês podem observar Faz de 15 a 20 anos Que tá montado né Então você tem que Ter muito cuidado aí Sol também Quando eu vou nos eventos Aí tem muito sol A gente tem que colocar Uma tenda aí né Porque acaba descolando né Então você tem que ter Um certo cuidado aí Com o material Aí pra sempre Tá em dia né O triângulo Chave de roda E pneu Então o pneu O estepe Fica atrás do banco Ah atrás do banco Fica atrás do banco Porque aqui é uma caixa inteiriça né Então Tivemos que colocar o estepe Atrás do banco Que não cabe né Resumindo Nada de carona Nada de carona Mas aí o Fiote né Que tá gravando Vai pedir né Pra ir a bordo Dessa nave Pra gente mostrar Mais um pouco sobre a interna Aqui atrás Falta algo que você queira acrescentar Não Eu acho que aqui Tá tudo ok É sempre na gravação Sempre uma coisinha Falta outra Mas a gente vai falando Conforme a gente vai Decorrer do vídeo Beleza? Bora? Beleza Bora Aqui que Essa parte seria o que? Então Esse daqui é pra Pra acender e apagar O LED Olha aí Tá vendo É um pequeno detalhe Tá vendo Que da hora galera Caraca Chique hein Boa ideia Gostei Bom Pedi pra você fechar aí Vou mostrar a interna Pra galera Pedi pra você ir do lado Do lado do motorista E aí eu vou Do lado do passageiro Aqui E você conta um pouco mais Sobre esse projeto Pra nós Eita Eita Não tem como Galerinha Quem gosta de carro Quem é A riqueza Tá nos detalhes Galera Olha essa porta Doido Na boa Você tá maluco Chique no último Galerinha Os bancos Recaro Meu O carro tá zero Tapete do Como fala O tapete Que a galera fala É De alumínio De alumínio Só pedir pra você Abaixar o som Que você não pega Direitos autorais Aí Meu Que carro sensacional Jovem Com você Pode ficar à vontade Tu que você puder Sentar pra ficar sentado Tá de boa Então Esse projeto Aqui na época Foi Quando tava lançando O filme dos Velozes Furiosos Certo Que aí tava aquele boom De todo mundo Querer personalizar Colocar neon E a gente começou A montar o carro Foi também lá na loja Lá da Piração Lá em Piraçununga Como vocês podem observar Tem até o logo Caraca E aí ele montou Ele montou Toda essa parte Aqui de interna De personalização De porta-mala De porta Acabamento do painel E o painel O painel aqui é todo Feito de fibra Certo Em cima do original Então eu não tirei o original Eu só tirei aqui a parte Do velocímetro Correto E mantive toda a parte De painel por baixo Então se um dia Eu quiser tirar Essa capa aqui Que foi feita De fibra De lã de fibra Certo Você tira Coloca o painel original E ele volta A ser um carro normal Boa Aí colocamos Toda a parte De personalização Dos relógios Voltímetro Combustível Água Hallmeter O turbo Pressão de combustível Velocímetro É Pressão de óleo Né E Wideband Aqui no canto Né Aí colocamos Aqui na Aqui na Primeira O primeiro projeto Aqui era uma tela De DVD Que ficava aqui no painel Certo E eu tinha Um CD Aqui da Partner Né E aí Mais pra frente A gente colocou Esse dois dinho Aí eu tirei a tela Daqui E não tinha o que colocar Aí Quando eu mexi Na parte de motor É Eu falei Poxa Eu acho que eu preciso Fazer alguma coisa Aqui pra completar Né E aí a gente colocou A panduzinha Aí a injeção eletrônica Aí pra poder Pra poder Dar um tchanzinho a mais Você é louco Parece que já Vem dessa forma O carro Casou de uma forma Tão harmônica Que faz que Tudo que tá no carro Foi tipo Foi Saiu assim na fábrica Você é louco Bancão recaro Bancão recaro Abraçando aqui Muito louco Os vidro elétrico Os vidro elétrico Trava elétrica O botão aqui da porta É pra abrir a porta Né Se você apertar O botãozinho preto Ah tem um botão aqui Pra abrir a porta Pra abrir a porta Tá noido Tudo o maninho que fez Do Piração Tudo na Piração O projeto era O projeto na época Foi de A gente queria arrancar As maçanetas Mas aí a gente pensou E E falou assim Poxa Se acaba a bateria do carro É duro pra você É Pra poder Abrir a porta Né Então aí a gente acabou Mantendo essa As fechaduras Né Do lado de fora E E colocou a parte De botãozinho Aqui pra abrir a porta Né Apesar que hoje Agora Em dia Acredito que esse problema Seja um pouco menor Porque tem as barilhas A bateria de nilítio Né Tem negócio assim Que ela dura mais Do que das De antigamente Sim No mãozão Sofria com esse problema Da bateria Descarregava rapidão E ainda né O carro tudo Com detalhes em neon Esses alto-falante Aqui que você está usando Na porta São Os kit duas vias Da Bravox Certo Aquele ali também Do Isso É tudo kit duas vias Nossa Top E essa cor aqui Qual que seria Então Esse daí é um vermelho Cara É um vermelho Perolizado É invernizado Né E Falou Vamos montar o carro Eu gostava de vermelho Na verdade eu queria ter um carro vermelho Né Eu queria um Gol vermelho E aí Acabei mantendo a cor original dele Quando eu pintei Falei Poxa Mas eu gosto tanto de vermelho Eu falei assim Poxa Vamos fazer um projetinho vermelho Dentro do carro Aí Consegui uns bancos Recaro também Picada né Branco vermelho Horna demais E aí Fomos fazendo E E o projetinho Foi pra frente Top Esse volante O volantinho da Chut Né Aquele Venom Isso aí Eu já filmei em um carro Já E também é difícil de ver esse volante O volante foi modelado pro painel Né Porque como você pode observar Se você puder filmar aí Que eu queria pegar essa visão Na cava aqui do volante Aqui ó Você consegue ver os relógios aqui Né Então ele foi O painel foi modelado Justamente em cima do Em cima do volante Nossa Toda uma engenharia Toda uma engenharia Toda uma engenharia Caraca E isso tudo que surgiu na sua cabeça Você foi pedindo pro cara fazer Ou vocês sentaram junto E falou Então A gente sentou Pensou junto ali E aí A coisa é com ele Né A arte é com ele Né Boa O câmbio que você tá usando Original Então O câmbio é um 5 marchas Do gol mais novo Né Do gol bola Certo E também Eu coloquei um câmbio Que casasse com o motor Né E que não precisasse fazer Nenhum tipo de adaptação Né Tirou um e colocou outro Ele era 4 marchas Agora ele tá 5 marchas Chique Aqui o console foi feito do que? De madeira O console é tudo feito de madeira Madeira Esse material que valeu um pouco É Então Esse daqui é um curvinho Né É um curvinho Que ele modelou Desde porta Acabamento Toda a parte interna E ele Ele fez com esse Com esse curvinho Você tava na última Long Park Que teve esse Sim Você foi lá? Fui Caraca Eu não consegui entrar Fui em outro evento Caraca Se não tinha trombado Sei lá Top Bom Aqui a parte interna Que tem algo mais Que você queira acrescentar Então Aqui eu acho que tá Tudo ok Também O trampo Tem como puxar aqui? Tem Com licença Fica à vontade Aqui é o Estepe Aqui é a parte do estepe Estepe Aqui tem um O extintor Que tem que ter Segurança O carro tem muita parte elétrica Então você tem que ter Um extintor Pra você poder Nesse caso Ocorrer alguma coisa Na rua E você tem como Apagar Pra não Ter muitos danos É igual a minha avó falava É melhor prevenir Do que remediar Com certeza Top O teto também Caraca O teto tá zero Nossa Novo 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 Carrinho todo Todo íntegro Zero Zero Esse carro fica na capa Daqui quando vai pra casa Põe a capa E deixa Deixa ela ali guardada Top Jovem Acredito que seja isso Nessa parte da interna Se tiver algo Que você queira acrescentar Fica à vontade Essa parte aqui seria o que? É o rádio? Não Esse daqui Na verdade É a parte do ar Do ar Jogou pro lado Não é original mesmo Eu tô falando Ainda falei no Comendú Tô aprendendo Essas vergonhas Que a gente passa na internet O painel tá inteiro original Só tem essa capa aí Com a parte de relógio Por cima Que top galera Que golzinho Sério E agora chegou a hora De abrir o capô E mostrar o motorzão Da fera pra vocês Eu vou confessar Que é a primeira vez Que eu vejo também Eita Fifi Cê tá doido Pega Não é só estética não Tem potência também Bom Agora é com você Tudo que você puder falar Pra nós Que estamos aqui Como estelic Espectadores Então Esse daqui É um motor 2.0 Do Santana Fluxo cruzado Do Golf Tá uma turbina 0.50 É Aí tem Cabeçote Preparado Tem pistão Tem biela É Vira Vira brequim É direção hidráulica Tá Ô louco Direção hidráulica É direção hidráulica É não Aqui ó A parte de direção hidráulica Colocou qual é a direção hidráulica Coloquei do Gol Do Gol E aproveitei também o câmbio E aproveitei também o câmbio do Gol Bola Pegou um pra desmanche Desmontou e montou aqui cima Ou não foi comprando tudo Não não Comprei tudo Tudo novo Tudo que foi colocado no carro Foi comprado tudo zero na caixa Menos o motor O motor eu conseguia A base de troca lá Um que eu tinha lá Era 1.6 original A gente colocou um 2.0 E aí foi montando Foi montando o carrinho A parte aqui de cofre também Foi todo pintado O carro nunca foi batido É original Aqui tem todas as plaquetinhas E aí fomos montando esse projeto Aqui quem desenvolveu essa parte aqui Foi o Weber Um mecânico de preparação Lá em Pirassununga também E aí eu falei pra ele Que queria um projetinho Na verdade Isso daqui já é a segunda fase A gente montou com a injeção do MI Certo Rodei uns dois anos com ela E agora a gente colocou Essa parte nova De injeção eletrônica Com o fluxo cruzado E pretendo agora também Colocar mais uma bancada de bico Ele tem quatro bico E quero colocar mais quatro Para poder aumentar um pouco Da pressão Ele está andando com uma média De um quilo e cem Um quilo e duzentos Um carrinho bem esperto Gostoso de andar Na cidade também Você pode andar Totalmente devagar Ali vinte e trinta por hora E que o carro não fica pulando Entendeu Você anda de boa O carro é bacana É bem preparado Precisou fazer o trampo da embreagem? Então Coloquei também embreagem Embreagem de cerâmica Para poder aguentar No começo ele estava com a original Mas andou dois meses E começou a patinar Teve que colocar embreagem também Para poder aguentar Se não Se não não vai Você tem uma base de quantos cavalos Ele está de roda? Então Eu nunca medi Mas eu acho que tem Pelo menos duzentos e cinquenta O que tem O que o carro oferece E tem Então eu chuto Pelo menos isso Mas ainda nunca coloquei No dinamômetro Para poder medir Exatamente o que o carro tem Cabo de vela Tudo Cabo de vela Tudo O que você está usando mais aqui? Pistão Foi forjado Pistão forjado Vira brequim Cabeçote Tudo preparado O carro está Está bem equipadinho Nossa Está doido As mangueiras de silicone? Mangueiras de silicone O produto que está usando Para poder manter O frio certinho O freio Aqui o cilindro mestre Essas coisas Precisam ser alteradas? Então Alterei sim Alterei Coloquei Coloquei um maior Do Gol mais novo Hidrovaco Para poder Para poder aguentar E frear um pouco mais Você é louco Toda essa potência aí Se o carro não tiver freio Esquece E o bom Tem os freios Nas quatro rodas Né galerinha? Caraca O carro está zerado Essa parte aqui Se puder explicar Para eu ver Como funciona Certinho aqui Da turbina Então Tem a turbina Coletor E a parte de escapamento É uma ponto cinquenta Com uma quarenta e oito E aí sai o escapamento Tem duas sondas Lambda Aqui Uma para o Hallmeter E a outra Para a Nideband Ali Certo Ah Isso aí Para mandar Sim Para regular O carro E ver Se está Desequilibrado Ou não Pensei que era Para cuspir os fogos Lá atrás Não É bom Perguntar Não sei Não Esse não Não Gospe Ainda Pedi para você ligar O motorzão Para a gente escutar O O Ronco Né Top Nossa Ele está no Está no álcool Está no álcool Meu Caraca Botou na chave Que pegou Igual catarro Está bem Acertadinho Nossa Está bem Meu Vou te falar Chique Cara A pergunta Que não quer calar Lógico Eu não sou bobo Alguém já te fez Alguma proposta No Pix Então Já fizeram Umas propostas Aí Mas O carro Realmente Não está à venda Esse daí Esse daí Vai ficar Para o filho Acho que não tem Nem como Mensurar Uma quantia Para um carro Esse Esse é que é real Galera Gastou Esse carro Gastou bastante Ao longo De todos esses anos E realmente É complicado Eu acho que você tem Mais amor no carro Então Realmente Ele vai ficar Para o filho Cuidar E passar de geração Para geração Para ele poder aproveitar E dar os rolezinhos dele E continuar E continuar Nessa pegada De evento Que é bacana Está tendo Bastante Eventos Ultimamente Cresceu bastante E é legal Para a galera Se reunir Trocar ideia Ver os projetos E é gostoso Gostoso passear No final de semana Também Então faz parte Do nosso dia a dia Para a gente poder Também Poder tirar um lazer Verdade É igual eu falo Para vocês Nem tudo na vida É dinheiro Alguns falam Não sei o que O cara chegou Com 200 mil Duvido que ele não vende Ou 300 Mas aí você pensa É dinheiro Mas um projeto Igual esse Para você ter Como ele mesmo falou São anos Então nada se compara É uma questão de valor Apego É mais questão De apego Mesmo E vai passar Para o filhão Passar para o filhão Já deu Eu dirigir no carro Não Não Ele tem 13 anos Tem 13 anos Nesse caso É melhor Gosta Gosta do carro Tem uns aninhos Ali ainda Para ele Tem que ter braço Para o cara vacilar Enfim Bom Para quem procura E está comprando Um golzinho quadrado Qual é a dica Que você dá Para a pessoa Estar olhando Para não ter problemas No futuro Então Hoje em dia Está bem difícil De achar gol Em boas condições E Procurar Acha Eles estão pedindo Meio carinho Ultimamente Ainda mais Por conta Desse aumento Desses encontros A galera Todo mundo Querendo participar Então O pessoal Tem procurado Bastante Está difícil De achar Carros bons E Começar Quem achar Começar O seu projetinho Parte de funilaria Parte de pintura O projeto Em si De motor Mas Procura O que você acha Procura Que tem Bastante coisa Boa Boa Para poder Passar O motorzão Para 2.0 Igual você fez Foi de boa Legalizar Então Ele está legalizado Também Roda Suspensão E Parte de Motor Está tudo legalizado Para andar Sempre certinho Para não ter Nenhuma dor de cabeça Boa A placa preta Foi escolha sua Manter dessa forma Do Mercosul Ou pretende Futuramente jogar Uma placa preta Como você falou Que não vai fazer Então A placa preta Ele fica um pouco Mais difícil Porque Se eu não me engano Você tem que ter Uns 80% De originalidade Do carro E essa parte Toda de modificação Que eu fiz aí De painel Porta Por dentro Eu não sei Se passa Nessa 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 fiscalização Mas Vou correr atrás Para ver se eu consigo Colocar a placa preta Aí já era E lacrou Eu vou ser sincero Top Bom Agora uma pergunta Que geralmente Eu faço Para quem sonha Tem um projeto Não precisa ser igual ao seu Que é totalmente diferenciado Mas um projetinho Qual é a mensagem Que você tem Para a pessoa Que está assistindo E pretende montar Cara Eu acho o seguinte Você tem que correr Atrás do seu sonho Fazer Principalmente Porque você gosta E não pelo que Os outros acham Entendeu Muita gente gosta Muita gente Não gosta Critica Mas esse daí É seu sonho E você montou Do seu jeito Então eu acho Que vale a pena Esse seu projeto E siga Siga seu sonho Siga seu sonho Que você vai conquistar Vai melhorando Vai fazendo aos poucos As coisas não estão baratas Mas é bacana Mas é bacana Vale a pena Eu acho que todo mundo Devia fazer Boa Aí sim E agora Para quem está assistindo Alguma pessoa Que você queira agradecer Que está assistindo A esse vídeo Então eu quero agradecer Todo mundo Que teve empenhado Na participação Desse carro Esposa Filho O primo Que montou tudo O mecânico Todo o pessoal A parte de pintura E ficou um projeto Bem bacana Para mostrar para o pessoal Estou muito feliz E pretendo Continuar com o carro Por muitos anos Top Jovem Agradecer Ele já estava indo embora Só para você ficar Desse lado Para pegar esse fundo Essa tela Ele já Pode ficar aqui Ele estava indo embora Já a galera Eu falei para ele Vamos fazer uma matéria exclusiva Bora Só se for agora Foi? Só se for agora E aí Eu também Só dessa forma As coisas que deixam Para depois Mas talvez Enfim O momento é agora Então se você gostou E ainda não deixou o like Deixa o like aí Para fortalecer Infelizmente Ele ainda não tem Uma página no Instagram Para me deixar para vocês Mas comenta muito abaixo Qualquer dúvida sobre o projeto Eu vou estar respondendo A ele também Com certeza Segue nosso amigo aqui Que ele é bacana Só projeto legal E vamos nessa E é isso galerinha Vai estar aparecendo para vocês Em algum lugar da tela Um vídeo E também uma playlist Não deixe de conferir Todo dia tem vídeo novo no canal Ainda não inscrito Clica na bolinha De se inscrever Tamo junto Valeu Fui Até o próximo vídeo Amanhã às 18h45 Aqui no canal Fiat Flix É isso aí galera Fiat Flix Fiat Flix